Às 9 horas da manhã, o comércio levantou as portas, que podem ficar abertas pelos próximos 14 dias. E foi uma volta cansativa para limpar tudo e deixar a loja higienizada para receber os clientes. Aqui a gente limpa tudo com álcool, com veja. Hoje nós lavamos a loja aqui mesmo para receber os clientes. Então, assim, é uma questão de muito cuidado, porque não está nada fácil, né? Para o retorno das atividades, foi preciso obedecer algumas regras estabelecidas pela Prefeitura de Goiânia, como o controle de pessoas dentro de cada estabelecimento. Vamos estar tentando o máximo, né? Estar controlando o acesso, né? Pedindo aos clientes que respeite. Algumas pessoas não entendem, né? Mas a gente pede, né? Então, o que nós podemos fazer no momento é isso, né? Nesta loja, todos comemoraram a reabertura do comércio. Até o estoque foi renovado, esperando boas vendas. Mesmo assim, muitos lojistas continuam apreensivos. A gente ficou muito tempo fechado, né? O comércio ficou parado, ficou fechado. Não teve como agregar entrada de dinheiro, de verba, alguma coisa. Temos que pagar funcionário. A água e a energia não parou. Telefone, tem as contas para pagar também no final do mês agora. Então, a gente ficou meio apreensivo também. A gente não tem muitas informações. Você vai manter os 14 dias abertos, você vai fechar antes do previsto. Essa apreensão dos comerciantes é o reflexo dos números negativos registrados durante a pandemia. Segundo a Fé Comércio, somente aqui na região da 44 foi registrado o fechamento de cerca de 20% das lojas. E diante de novas decisões que ainda devem ser tomadas, eles prometem seguir à risca todas as recomendações para evitar um novo fechamento total do comércio. Entendemos que é um momento de muita responsabilidade de todos nós empresários do comércio, serviço, turismo, que estão reabrindo nossas atividades depois desse período. E o que nós temos que investir cada vez mais é nos protocolos sanitários, né? Não tem como abrir mão nesse momento do uso de máscaras, de álcool gel, distanciamento, tapete sanitizante. Então, tudo aquilo que nós já conhecemos. O que não pode achar é, de uma forma geral, aí a população como um todo, que a doença está sob controle ou que não existe mais. Muito pelo contrário. Ela está aí. Nós temos que aprender a conviver com segurança neste momento. A Prefeitura de Goiânia definiu também os horários de funcionamento do comércio geral das nove da manhã às cinco da tarde e dos prestadores de serviço do meio-dia às oito da noite. Bares e restaurantes têm horário diferenciado das onze da manhã às onze da noite. Shopping, galeria e centros comerciais continuam funcionando das dez da manhã às dez da noite. O cumprimento de todas as regras será fiscalizado pela Vigilância Sanitária. Para cada tipo de estabelecimento, existe um regramento especial e diferenciado. E é importante que cada empresário saiba qual é aquilo que está previsto para o seu segmento de atividade para que não incorrem problemas com a fiscalização. Durante a pandemia, a Vigilância Sanitária realizou cerca de 12 mil fiscalizações. Cinco mil somente de denúncias pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. Entre elas, as festas clandestinas. Continua sendo um problema desde o início da pandemia. Assim, é o maior índice de problemas que nós temos, justamente com as festas, porque além de ser um fator de perturbação da ordem social da sociedade, né, ainda tem o problema de reunir muitas pessoas simultaneamente, todas elas sem máscara, né, assim, sem nenhum controle de higiene e de prevenção da pandemia. É aquela história, né, gente, para ajudar o comércio, gente, vamos seguir as regras. Se está no horário de pico, evita ir no comércio no horário de pico, não leva a família inteira, siga as regras direitinho, porque assim você vai estar ajudando o comércio também a manter de portas abertas. Agora, se tudo relaxar, igual aconteceu da primeira vez, amigo, aí, infelizmente, vão fechar de novo. Então, se todo mundo fizer a sua parte, principalmente o cliente, principalmente o cliente, vá no supermercado naquela hora que tem o menor movimento, busca horários alternativos e evita aglomeração, porque aí a gente vai conseguir controlar a doença e o comércio vai conseguir recuperar um pouco aí dos prejuízos. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, participou de uma reunião hoje por videoconferência com o prefeito dos goianos. O foco foi reforçar o apelo para que sejam evitadas as aglomerações com a reabertura do comércio e também com a chegada do feriado. Vamos ver um trecho da fala do governador. Nós estamos cumprindo com a nossa palavra. Ou seja, nós fizemos 14 dias e nós nos comprometemos a fechar. Nós estamos fazendo agora 14 dias e, a partir de hoje, nós estamos nos comprometendo a abrir, mas dentro de critérios. Lógico, não é uma abertura desordenada, não é uma abertura simplesmente de dizer, olha, agora está tudo liberado. Não é isso. O que nós estamos dizendo é que o comércio deverá respeitar as regras, certo? Que cinemas, teatros, como também shows, eventos estão cancelados. Não tem como nós, mesmo neste período, mantermos esse tipo de atrações ou eventos.